Bom dia galera, bom dia, são 6 e 30 da manhã, hoje dia 19 de fevereiro de 2015, quinta-feira, estamos aqui na rodovia Regis Pittencourt, BR-116, próximo a cidade de Paliquera Sul, próximo ao posto Petropen, no estado de São Paulo, no sentido São Paulo, 23 graus, amanhã, como vocês estão vendo aí, um pouco nublada, mas sem chuva, estamos reiniciando a viagem hoje, no sentido Talmaté. Esse trecho para quem vende para o sul, está ficando bastante complicado para achar parada aqui, está cada vez mais apertado, os postos aí não liberam mais, se você não abastecer, está bem difícil. O sul está se amontoando aí, em qualquer lugarzinho aí, e depois você passa ali, registra ali em Miracatou, não tem mais jeito de parar não, aí tem que tocar até onde, no cliente aí, sair fora de São Paulo. Porque a entrada aqui vai para Iguape, em Canarese, tem um lugar muito bonito, viu, nossa. Pra queimar num parque aquático ali, um negócio assim, mas é muito bonito aqui ali, ainda tenho vontade de ir lá, pessoalmente, já vi só por televisão. Vai ter um lugar muito bonito Na verdade Canané é aqui onde começou a exploração do litoral de São Paulo Nessa região pra cá ficou Pra esse lado aí de Canané Já falei nos vídeos anteriores Se procurar um vídeo aí é passando por Jacupiranga Que deve ter alguma coisa aí sobre isso Logo aqui na frente vai dois quilômetros Tem um posto metrô bem Que é um posto que Parada de ônibus aí É todo ônibus que vem do sul aí No sentido de São Paulo Para ali naquele posto ali Então ele é bem conhecido Pra quem vai pra parecida do norte Quem vai pra qualquer Normalmente Todos os ônibus de linha Param ali nessa parada Do Petro Pen Caríssimo, caríssimo, caríssimo O absurdo Onde para esses ônibus de viagem É um Muito caro Não deveria ser assim Devia ter uma fiscalização Porque Eu acho um absurdo você pagar Quatro, cinquenta, cinco reais Numa coxinha desse tamanho assim E um golinho de café Só coxinha Quatro, cinquenta Vai tomar o café Vai pra quase dez reais Então é Há uma exploração muito grande Deve rolar Muita, muita Muita Dinheiro por trás Isso aí Muita propina Porque É muito O conforto é bom Mas deveria ser por padrão Já de natureza Já Pelo respeito ao consumidor Já deveria ser um O lugar Todo lugar Deveria ter esse padrão Do Petro Pen Do Da Rede Grau Todo lugar Já Já em si Por natureza Mas Ali é caríssimo Você paga O preço como se fosse num motel Tudo muito caro Muito caro E a pessoa que tá de ônibus De turismo Ele não tem opção O ônibus parou ali E você Tem que se obriga A fazer um lanche ali Ou comer ali Naquele lugar É muito perigoso Muito O preço Muito óbvio Perigoso Uma estrutura bonita Bem arrumada Tudo organizadinho Gente pra puxar você pra cá Gente pra te pegar pela mão Mas é É um absurdo carro Beleza galerinha Então boa terça-feira Boa quinta-feira A todos aí Cabeça que é terça-feira Semana começamos pela metade Boa quinta-feira Pra todo mundo aí Vamos iniciar a viagem Eu acredito que até umas Umas dez e meia Dez e quarenta Pra ir Eu tenho que estar lá No cliente Eu acho um pouquinho mais Eu vou dar pra umas onze horas Mas eu tenho que estar lá Vocês vão pegar Néio e Rosco aí Depois vamos Carregar pra Pernambuco Então Uma ótima quinta-feira Pra todo mundo aí Obrigado galera aí Que tá chegando na comunidade aí Vamos acompanhando aí Vamos vendo aí Por onde eu tô indo Por onde eu tô passando aí Qualquer coisa Dá um grito em box aí Que a gente vai tomar um café Então lá Galera Daqui a pouco Tamo registro aí E aí E aí Tipo 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 Obrigado.